Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao senhor Mário Vaz, médico pediatra, que tem atuado brilhantemente desde a década de 1970. Convido para compor a mesa de honra o doutor Mário Vaz, homenageado, médico pediatra. Pastor doutor Irlande Pereira de Azevedo, presidente emérito da Convenção Batista Brasileira, Pastor Davidson Pereira de Freitas, representando a Associação Batista Belfor Rochense. Pastor Hamilton Ribeiro Vargas, secretário executivo da Associação Batista Fluminense. Pastor Genival Jorge dos Santos, secretário executivo da Associação Batista Iguaçuana. Pastor João Emílio Coutes, da Primeira Igreja Batista de Irajá. Dr. Carlos Alberto Viana, vice-presidente da Associação Médica da Unimed Nova Iguaçu. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Shortido a todos que se coloquemos. Pastor 존양 ama a doença. Um, associação fruits, democratizaram seja da... dejando balas de obras. Um, associação conseG uh, O Filho e Pirancas, margens plácidas Um povo herói do grado returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peioro dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o grana mata, salve e sol Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, rei sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Música 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 Gostaria de cumprimentar todos vocês, todos os convidados presentes. É uma honra tê-los nesta noite aqui. Gostaria de cumprimentar todos os pastores, autoridades. Ok, obrigada. E, nesse momento... Deixa eu só botar o óculos, que sem óculos eu não sou ninguém, não é, gente? Espera aí. Gostaria, então, de começar nesse momento falando de alguém que, desde que eu era menina, lá em Nova Iguaçu, digamos assim, eu tive a honra de conhecer. Então, nesse momento gostaria de deixar aqui as minhas palavras. Antes, porém, gostaria também de saudar, né, a presença de todos que estão aqui, em especial da família, do doutor Mário Vaz. Por favor, gostaria que a família se colocasse de pé, por gentileza. Cadê a família? Vamos aplaudir, né? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Gostaria de pedir, querido Eli, nos ajude nesse momento tão especial ali com o seu teclado. Também gostaria de agradecer aqui, saudar, tá, a presença do pastor, do senhor Sebastião Venâncio, pastor, ele é pastor, da Primeira Igreja Batista do Irajá. Querido Edmilson Costa da Silva, também pastor da Igreja Batista Bom Samaritano em Belfor Roxo. Cumprimento também ao senhor Davidson Ferreira de Freitas, pastor da Primeira Igreja Batista em Heliópolis, representando a Associação Belfor Roxense e a Associação Billy Graham. Pastor Leonardo Valeriotti, da Primeira Igreja Batista do Irajá. Larissa Rodrigues Aguiar, pastora da Primeira Igreja Batista do Irajá. Daniel de Carvalho, pastor da Igreja Batista Bela Jerusalém em Nova Iguaçu. Pastor Jarbas Luiz da Silva Júnior, pastor da Primeira Igreja Batista do Irajá. Masi Cunha Macedo, pastor da Primeira Igreja Batista do Irajá. João José Pereira Filho, pastor da Assembleia de Deus do Parque São Bento, Belfor Roxo. Venância Maria dos Santos Vargas, esposa do pastor Hamilton Vargas, muito bem-vinda. Pastor Hélio Gomes Paulo, da Igreja Presbiteriana Semear, da Tijuca. O querido Cid Gonçalves, radialista da Rádio 93. Pastor Marco Antônio Nascimento. Pastor Alessandro Peixoto. Pastor Carlos Dalsim, da Primeira Igreja Batista do Irajá. Pastor Isaac... Deixa eu tentar ver aqui o sobrenome. Vamos lá. Pastor Isaac Regala, é isso? Regala. Regala. Pastor da Primeira Igreja Batista do Irajá. Igreja Batista do Irajá, em peso aqui hoje, né? Muito bem-vindos. Muito bem, gente. Nascido em Macaé, no norte fluminense, em 8 de janeiro de 1943. Mário Vaz nasceu em uma família simples. Filho de Hemórgenes e Laurides. Tem duas irmãs. Marinete e Mafalda. Quando ele tinha dois anos de idade, a sua família mudou-se para Figueira, perto de Vila de Cava, no município de Nova Iguaçu, onde ele foi criado. Com poucos recursos financeiros, moraram em uma casa de pau a pique, o que trazia grande preocupação à sua mãe, na época das festas juninas. Dona Laurides ficava sempre atenta para que nenhum balão caísse em sua casa, pois tinha medo de que um incêndio destruísse tudo o que possuía na época. Seu pai, Hemórgenes, era forguista, trabalhava com carvão de trem, e depois foi promovido a maquinista. Com o passar do tempo, a família foi melhorando a sua moradia. Mário Vaz estudou o ensino fundamental no grupo escolar Nilo Peçanha, o ensino médio dos colégios Afrânio Peixoto e Guaçoano. Mário Vaz caminhava muitos quilômetros para poder estudar. Sua mãe levava a única blusa da escola diariamente, usando uma panela cheia de carvão, como ferro de passar. Mário Vaz determinou em seu coração que seria médico. Estudou com afinco, conseguindo alcançar uma vaga na primeira instituição pública de medicina de sua época no estado do Rio de Janeiro. Cursou o ensino superior na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, atual Unirio. Entre os cursos de pós-graduação estão a especialização em medicina legal, medicina do trabalho, pediatria, e o curso da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Exerceu a sua profissão com excelência, sendo reconhecido pelos seus colegas e pela sociedade em geral. Foi membro da diretoria da Associação Médica de Nova Iguaçu, congressista da nona jornada médica iguaçuana, sendo coordenador do tema oficial, Aspectos Atuais em Pediatria, e membro do Conselho da Unimed. Recebeu a homenagem feita pela Somerge, Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro, em 2012, e o título de médico do ano dado pela Associação Médica de Nova Iguaçu. Também recebeu com decoração por ter ajudado os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. O amor ao próximo e o desejo de fazer o bem o conduziram para a vida pública, onde ocupou diversos cargos. Foi vereador em Nova Iguaçu, de 1983 a 1988. Secretário de Saúde e Bem-Estar Social de Nova Iguaçu, Secretário Municipal Adjunto de Saúde de Belfor Rojo, Diretor do IASER, Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, de 1993 a 1996. Diretor do INAMPS, de queimados de 1980 a 1982. E chefe de patologia clínica do INAMPS em Nova Iguaçu. Defensor dos necessitados. Faz o possível para socorrer as pessoas, auxiliar doentes, e usar de seu poder de conectar soluções como benefício para ajudar a quem precisa. De todas as vitórias que conquistou ao longo da vida, a que mais se orgulha é a linda família que construiu. Casado há quase 50 anos, com Elenilda da Silva Vaz. Seu braço direito, conhecida por alguns, inclusive por mim, como tia Elenilda. também responsável pelo sucesso em todas as áreas alcançadas desse grande homem, esta grande mulher. Mário Vaz tem três filhos e sete lindos netos. Usa um adjetivo carinhoso para afirmar o cuidado de sua esposa com a família e netos. Ela é uma mulher extremosa. Motivos de brincadeira entre os filhos e netos. O doutor Mário Vaz incentivou os filhos a estudarem, sempre ensinando que o conhecimento é um bem que ninguém pode te roubar. E aconselhando, estudem, estudem que o dinheiro vem te buscar em casa. O resultado está aí. Os três filhos são médicos. doutor Mário Vaz Jr., médico cirurgião pediátrico. Doutora Cristiane Vaz, pediatra e endocrinopediatra. Espera aí. E endocrinopediatra. Isso é sua esposa, né, pastor? O senhor fala isso o dia inteiro. E doutor Marilton Vaz, médico ortopedista. Todos reconhecidos por uma jornada de profissionalismo, retidão e paixão à medicina. É o avô mais divertido que os netos poderiam ter. Quando está com eles, é sempre motivo de muitas risadas, abraços, carinho e reconhecimento unânime de que o avô é um grande exemplo a ser seguido. Doutor Mário Vaz ama vídeos de piadas e um dos momentos mais divertidos com os netos é ver esses vídeos em família. Isso costuma gerar muitos minutos de gargalhada em todos os que estão no ambiente. Doutor Mário Vaz ama a igreja. Ama a igreja de Jesus. E segue servindo com afinco os trabalhos cristãos. Como diácono e como médico. Auxiliando em diversas frentes de trabalho ao longo da vida. Seu remédio na vida para toda e qualquer coisa é trabalhar. As portas dos seus 80 anos seguem sua rotina de consultório fielmente. Apesar da reclamação de todos os familiares. Como médico pediatra já está atendendo a terceira geração de pacientes. Atendeu crianças que hoje já trazem seus netos para serem atendidos por ele. por toda a relevância do seu trabalho e pela contribuição que tem dado à população do Estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui nesta noite para fazer a entrega da maior condecoração do Poder Legislativo Estadual a medalha Tiradentes ao doutor Mário Vaz. E como eu disse e repito eu tive a honra de conhecer o doutor Mário Vaz ainda menina lá em Nova Iguaçu sua esposa Tia Elenilda pessoas Tia uma simplicidade incrível talentosos e pessoas que realmente amam a Deus sempre amaram a Deus acima de todas as coisas. Então isso me traz realmente muita emoção e gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje homenageando um homem tão honrado um homem de família um homem trabalhador um homem honesto e eu gostaria nesse momento de conceder a palavra aos membros da mesa e deputados aliás aos membros da mesa né gostaria de pedir a vocês que por favor disponibilizassem o tempo de três minutos ok nos ajudem então gostaria de fazer de convidar agora para fazer uma breve saudação o doutor Hamilton Ribeiro Vargas secretário executivo da associação batista fluminense da associação e da associação da Rosane Félix com honras nosso amigo doutor Mário Vaz eu Hamilton Vargas diretor executivo não da associação batista fluminense mas da convenção batista fluminense estou aqui representando a mesa diretora também por delegação de nosso presidente pastor Eliudes da convenção que tem mil seiscentos e sessenta e sete igrejas e para homenagear um diácono que é meu amigo desde que eu era muito jovem na década de setenta eu me converti ainda na associação iguaçoana e a gente teve a oportunidade de conviver ele como um jovem mais amadurecido e eu como um jovem que precisava aprender muito com ele era um ilustre exemplo para a juventude batista iguaçoana e a sua trajetória junto a nossa convenção pastor Heber sempre deixou marcas que são referenciais para cada um de nós até os dias de hoje há pouco falava com ele sobre a importância de termos esta biografia divulgada doutor Mário Weiss eu cheguei a comentar com ele que eu também recebi essa medalha medalha tiradentes há 28 anos atrás ainda bastante jovem depois de receber da Unesco o prêmio pelo melhor projeto de educação básica da América Latina que foi a medalha Nádia Krupskaya mas essa medalha se reveste de um significado muito especial a partir do momento que ela está sendo concedida ao meu amigo ilustre doutor Mário Vaz eu fico muito feliz em estar aqui falando em nome dos gestores da nossa convenção como presidente do conselho gestor é a organização que congrega a liderança dos pastores das mulheres dos homens dos diáconos dos jovens e de todos os segmentos área de educação cristão educação cristã educação geral enfim falando em nome desses líderes eu venho aqui agradecer por sua vida meu querido amigo ele que também foi um gestor da união missionária de homens batistas fluminenses é o nome de hoje naquela ocasião tinha tinha outro nome não era a união missionária de homens batistas fluminenses eu nem me lembro o nome que era mas é a mesma organização oi sociedade cooperadora de homens era esse o nome então e ele foi secretário geral logo um gestor também foi presidente da associação de diáconos a maior associação de diáconos evangélicos da América Latina evangélicos batistas da América Latina hoje conta com quase seis mil associados nossa convenção ela não é destacada por ser chamada da maior de a maior convenção batista da América Latina não é pela significância não pela proeminência pela significância de homens como Mário Vaz que hoje não precisa de títulos não precisa de ser reconhecido como alguém proeminente que exerce a função A B ou C ele que teve assento a mesa legislativa também quando muito jovem ainda vereador e quando eu olho pra ele e ele diz hoje brincando comigo eu não sou nada já foi muita coisa eu falei hoje meu amigo você é muito mais porque não precisa ser para significar por essa razão aqui em nome dos batistas fluminenses que tem presença nos 91 municípios a exceção da cidade do Rio de Janeiro porque é a convenção de uma cidade só nós estamos presentes nos 91 municípios em nome dessas igrejas de todos os nossos líderes e de modo especial o nosso presidente doutor Eliudes Fonseca e de líderes que estão presentes aqui como Heber Silva que já nos presidiu muitas vezes até a nível nacional e a nível estadual diante do pastor que foi também pastor da igreja onde eu me converti Irlande Pereira de Azevedo que vem de São Paulo presidente emérito dos batistas do Brasil diante deles eu venho dizer doutor Mário Vaz muito obrigado por sua expressiva significância que Deus continue a usar a sua vida para abençoar a tantos como tem feito até agora parabéns Elenilda parabéns a toda a família receba o nosso carinho receba a nossa gratidão obrigada pastor Hamilton Ribeiro Vargas convido o pastor Genival Jorge dos Santos secretário executivo da associação Batista Iguaçuana que por favor agora o senhor tem três minutos disponível para a sua fala por favor deputada Rosane Félix promotora desta homenagem demais componentes da mesa senhores e senhoras sinto-me tremendamente honrado em participar e poder falar neste momento tão significativo para todos nós concordamos ser esta homenagem mais do que oportuna e merecida pois de fato o doutor Mário Vaz tem todo o nosso respeito e admiração não só pelo esposo pai avô e amigo mas também pelos excelentes serviços prestados ao povo da nossa cidade do nosso estado e por que não dizer de todo o nosso Brasil sabedores somos que o doutor Mário Vaz tem uma extensa folha de serviço servindo como secretário de saúde dos municípios de Nova Iguaçu Belfo Rocho além de ser um renomado médico querido e respeitado por todos bastando conhecê-lo ou mesmo pesquisando nas mídias sociais sempre encontramos palavras tão boas com respeito ao doutor Mário Vaz e família ressalto o grande profissional que é pelos três filhos que seguiram seu exemplo e se firmaram na medicina com igual competência e aceitação de todos com a presença do presidente da associação Batista Guaçoana nesse plenário pastor Magno está ali atrás pastor Magno fique em pé por gentileza com a permissão muito obrigado como também parte de nossa liderança ali em Nova Iguaçu expresso aqui a honra de representar 96 igrejas aproximadamente 18 mil batistas e com mais de 200 pastores fazendo assim a associação Batista Guaçoana ser uma das maiores associações evangélicas do nosso estado a qual reconhece o trabalho do doutor Mário Vaz por se destacar em várias atividades na centenária primeira igreja batista em Nova Iguaçu na associação acima citada e como presidente dos diáconos da convenção batista fluminense como já foi mencionado e ainda diácono atuante na primeira igreja batista de Irajá a qual é membro pastoreada pelo seu genro pastor João Emílio Coutos Pereira senhoras e senhores termino esta palavra agradecendo a Deus que bondosamente nos tem permitido conviver com o doutor Mário Vaz e sua distinta família e que tem nos dado a sua graça Deus tem nos dado a sua graça e derramado suas misericórdias sobre nós razão de não sermos consumidos parabéns ao doutor Mário Vaz e família bem como a esta casa que sabiamente faz esta homenagem como diz as sagradas escrituras em Romanos 13 verso 7 parte B a quem honra honra muito obrigado obrigada pastor convido o doutor Carlos Alberto Viana vice-presidente da associação médica e diretor da Unimed Nova Iguaçu para dar sua breve saudação deputada Rosane Félix boa noite a todos os pastores que compõem esta mesa meu respeito e meu respeito a todos presentes meu amigo Mário eu venho em nome da associação médica de Nova Iguaçu sob a presidência de José Pinto Barbosa eu venho em nome da nossa Unimed na presença hoje sobre a presença do nosso presidente Joé Sestelo Gilmar Pacheco Carlos Alberto Viana e Jorge Luiz Mário falar de você a nossa querida deputada já disse tudo não tenho mais palavra para tecer em sua homenagem ela já homenageou você e homenageou a Nova Iguaçu Nova Iguaçu vai se sentir muito honrado em saber que você acaba de receber esse título então Mário desfrute esse momento obrigado deputada em nome de Nova Iguaçu muito obrigada doutor Carlos Alberto Viana passo a palavra ao pastor Davidson Pereira de Freitas representando a Associação Batista Belfort Roxense Boa noite boa noite boa noite boa deputada querida irmã amada deputada Rosane Félix a todos os presentes aqui é uma honra para mim representar os Batistas Belfort Roxenses as 93 igrejas de nossa cidade um lugar onde o doutor Mário vai ser vivo com muito amor e alegria e então em nome de todas as igrejas eu trago essa saudação em nome da história eu tive o privilégio de ser diácono ao lado dele na primeira igreja batista de Nova Iguaçu e aprender esse ofício do diaconato com o homem experiente que é modelo para todos que com ele convivem muitos são os títulos e os feitos mas o principal destaque é o irmão ser um servo de Deus um praticante da palavra como marido como pai como irmão e como praticante da palavra ser um médico de excelência e ser alguém que ama o próximo sua vida faz diferença para gerações e o seu legado alcançará outras gerações então nesta noite essa homenagem é merecida e é uma homenagem que honra ao irmão e honra ao seu Deus que o dirigiu até aqui e vai dirigir por muitos anos ainda que Deus continue lhe abençoando abençoando essa linda família essas gerações que aprendem com ele e que nós também continuamos sendo abençoados por sua amizade e pelo seu carinho em nome da associação Batista Belforrochense trago esse abraço em nome do presidente pastor André que não pôde estar conosco Deus abençoe muito obrigada pastor Davidson Pereira de Freitas passo a palavra ao pastor doutor Irlande Pereira de Azevedo que irá fazer uso ali da nossa plenária fique à vontade eu agradeço a honra o privilégio de estar aqui representando os batistas brasileiros representando o presidente Ilquias Paim de Curitiba estado do Paraná representando pastores mais de 10 mil em todo o país representando o povo de Deus chamado Batista eu quero cumprimentar a nossa presidente nesta noite a deputada Rosane Félix pela iniciativa sábia justa e bela de propor a concessão dessa homenagem da comenda da medalha a tiradentes a este ilustre médico doutor Mário Vaz é nosso homenageado quem é Mário Vaz é um servo um servidor de Deus como foi um servidor de Nova Iguaçu de Belfort Rocho na especialidade de acordo com a sua competência profissional servindo ao seu povo serviu como um profissional da saúde mas serviu como um vereador aliás todo político devia entender a sua função como de um servidor público e um servidor de Deus porque todo governo e todo poder vem de Deus e temos de exercê-lo em competência e com sentido de responsabilidade ele é um homem público um profissional da saúde um diácono rigorosamente rigorosamente diácono a palavra diácono significa servo diáconos em grego que tem origem na palavra dióco dióco é correr até levantar poeira para atender os seus compromissos doutor Mário Vaz ainda ativo na área da medicina foi um diácono foi um diácono um servo abençoar gerações centenas que sa milhares de pessoas de Nova Iguaçu de Belforroxo foram atendidas por ele e hoje levam seus filhos seus netos aos seus cuidados louvados louvados seja Deus pela vida do doutor Mário Vaz mas doutor Mário Vaz é um crente em Jesus e um servo dele ele revela o amor a misericórdia e a bondade de Jesus Jesus gostava de crianças os pais queriam trazer seus filhos para os braços de Jesus e os discípulos achavam que as crianças davam muito trabalho queriam impedir a aproximação das crianças mas ele disse deixai vir a mim as criancinhas porque das tais é o reino dos céus pois bem doutor Mário Vaz segue o modelo de Jesus gostando de crianças e quantas crianças passaram por suas mãos nestes anos todos cinco décadas de medicina louvado seja Deus por isso um servidor de Jesus doutor Mário Vaz é uma luz no mundo em trevas no mundo de egoísmo no mundo de egocentrismo no mundo em que cada um quer levar vantagem e não servir ele tem sido uma luz como é vontade do Senhor disse Jesus eu sou a luz do mundo Jesus é a luz é a luz originária nós somos luseiros nós refletimos a luz de Jesus porque orbitamos em torno dele e lhe seguimos os passos Jesus disse eu sou a luz do mundo quem me segue não a dará em trevas mas terá a luz da vida e doutor Mário Vaz tem essa luz e ele levou essa luz por onde andou servindo ao Senhor na medicina servindo como vereador servindo como secretário de saúde servindo em várias áreas relativas a saúde louvado seja Deus por isso meus irmãos Jesus disse o seguinte para todos nós e eu termino com essa palavra de Jesus que vale para o doutor que diz que não faz mais nada mas faz porque a luz continua a brilhar Jesus disse vós sois o sal da terra mas se o sal perder sua qualidade como restaurá-lo para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens vós sois a luz do mundo ele diz eu sou a luz do mundo vós sois a luz do mundo afinal quem é a luz é Jesus mas nós refletimos a sua luz como a lua reflete a luz do sol como a terra iluminada pelo sol assim a luz de Jesus é transmitida através de nossa vida para alumiar o mundo de trevas o mundo de mentira o mundo de violência o mundo de morte quando nós anunciamos vida louvado seja Deus pela vida pela missão pelo ministério do doutor Mário Vaz como médico como político como diácono como marido como pai como avô e a sua carreira foi seguida pelos seus filhos Mário Vaz Júnior Cristiane Vaz Marilton Vaz que bênção eles continuam então seu trabalho continua o seu exemplo produziu frutos e a sua descendência continuará a abençoar o mundo louvado a Deus por sua vida eu digo como o pastor falso Vasconcelos costumava saudar as assembleias para o pastor para o doutor Mário Vaz para a presidente desta sessão um abraço do tamanho do Brasil Deus os abençoe Obrigada querido pastor doutor Irlande Pereira de Azevedo quanta sabedoria e simpatia também que ele tem muito obrigada gostaria agora de convidar para fazer uso da tribuna o pastor João Emílio Coutes da primeira igreja batista do Irajá é o genro do homenageado A mim coube a honra tão grande de falar em nome da família na verdade a pessoa mais apropriada para falar em nome da família é a minha sogra que tem sido a principal testemunha da vida do meu sogro e a principal companheira então eu estou me sentindo super homenageado aqui por poder falar em nome super honrado por poder falar em nome da nossa família queria agradecer de todo o coração nossa família agradece a deputada Rosane Félix porque nossa família valoriza muito a honra para nós essa hora não é hora de bajulação não é uma hora de palavras vazias para nós a honra as homenagens existem para inspirar pessoas é uma pena que vivamos num mundo em que as homenagens tem perdido tanto valor e o significado então nós da família estamos aqui de todo o nosso coração agradecidos porque nós entendemos que esta hora é uma hora de inspirar vidas de reconhecer o trabalho de reconhecer o esforço de reconhecer virtudes coisas nobres nós queremos então agradecer a deputada por isso a Assembleia Legislativa que aprovou a entrega desta homenagem e queria em nome de nossa família dizer que se meu sogro não tivesse tido a carreira profissional que tem tido até agora para nós ele já mereceria mais do que a medalha por alguns motivos primeiro porque meu sogro ama a Deus não é à toa que nós temos aqui essa quantidade de pastores não é à toa o que pode causar até uma certa estranheza em alguns veja que o doutor Viana falou em nome dos médicos e quantos pastores aqui e quantos pastores aqui pastor Edgar que é muito caro para nós e não pôde estar aqui certa vez me disse quando eu ainda estava conhecendo Cristiane que se um dia eu me casasse com Cristiane que meu sogro e minha sogra teriam muito mais alegria de ter um genro pastor do que os meus pais simples do interior de Minas teriam de ter uma nora médica e a vida tem mostrado o quanto meu sogro considera os seus irmãos em Cristo e nós os pastores então para nós o seu amor a Deus refletido desta maneira também muitas vezes meu sogro me diz assim sensibilizadíssimo com alguma situação de algum irmão nosso ou de algum pastor doente e sem muito recurso para tratar da saúde então o amor a Deus o exemplo de amar a Deus nunca vimos o meu sogro dar uma palavra de desrespeito de zombaria de escárnio uma outra coisa que para nós ele já merecia esta e muito mais outras homenagens é o amor a minha sogra certa vez eu anotei na minha bíblia e quero destacar que ele tem sido uma inspiração para todos nós porque os exemplos arrastam as palavras convencem mas os exemplos arrastam uma vez anotei na minha bíblia algo e eu acabo lembrando dele também se você quer fazer bem aos seus filhos ame a mãe deles então para nós o exemplo como marido e como eu estou falando em nome da família eu posso contar uma coisa de casa eu ainda namorava Cristiane e estávamos sentados assim na mesa e ele descascou uma banana e minha sogra se aproximou e uma parte da banana estava ficando bem amadurecida e aquela outra parte melhor e ela disse assim ah Mário me dá um pedaço ele foi e tirou o pedaço melhor e deu para ela e ficou com aquele pedaço bem mais amadurecido olhou para mim que estava para casar com a Cristiane e disse assim eu não me lembro exatamente quantos anos eram mas suponhamos que fossem 25 anos ele disse há 25 anos eu fico com a parte mais amadurecida então a nossa gratidão a Deus pelo amor dele com a mãe dos seus filhos com a minha sogra o amor também aos filhos e aos netos o amor por exemplo que eles contam e brincam que as vezes correndo já na faculdade indo depressa para a faculdade de manhã cedo aquela correria entrando no elevador sem ter muito tempo de tomar café ele ia com todinho até o o elevador para entregar para os filhos não saírem sem sem se alimentarem então a nossa gratidão e para nós o exemplo com os filhos com os netos e com a medicina nessa pandemia foi tão difícil segurar meu sogro porque parece que ele entendeu que o mundo em pandemia ele como médico não podia ficar parado então aquele exemplo de trabalho ali de dedicação de inspiração então para nós já valeria mas eu gostaria de dizer para o meu sogro que nesta noite o senhor pode olhar para trás como Caleb 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 disse assim estava com 85 anos e quando ele olhou para trás ele disse o senhor me manteve vivo até aqui que frase forte irmãos a nossa gratidão poder presenciar isso aqui o senhor manteve-me vivo até aqui e agora diz Caleb eu estou forte como antes e eu estou disposto a guerrear ainda e a ganhar e a vencer os gigantes que temos pela frente doutor Mário para nós o senhor continua o gigante o gigante mesmo para os filhos é assim eu sei que meu cunhado que está acompanhando provavelmente agora e não está aqui o cunhado mais velho por um motivo intransponível mas provavelmente está tentando acompanhar eu sei que para o meu cunhado para a Flávia e para os filhos o senhor mantém-se à nossa frente como um Caleb para o meu cunhado que está aqui o Marilton para a sua esposa para os meninos que devem estar acompanhando agora o senhor mantém-se como um gigante para nós lá de casa para minha sogra então queria agradecer a Deus e quero encerrar com um texto bíblico que minha sogra gosta muito seja sobre nós sobre nós sobre nossa família e sobre todas as famílias aqui sobre esse lugar sobre os deputados que aqui trabalham os servidores seja sobre nós a graça do senhor nosso Deus e confirma a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos que mãozinhas abençoadas que mãozinhas abençoadas que lutou sem parar e acreditou nas coisas impossíveis porque acredita no Deus do impossível a nossa maior gratidão minha sogra a senhora também merecia um troféu tiradentes que Deus abençoe que bela fala né parabéns querido pastor João Emílio por esse tão lindo reconhecimento gostaria também de agradecer aqui a presença do pastor Nicásio Dionísio Júnior pastor da igreja Batista Central de Nova Iguaçu está conosco também o querido amigo pastor Natando e Santos Fernandes da igreja Batista Central de Belfor Rocha o sobrinho do homenageado William Menezes muito bem vindo eu gostaria agora de pedir né para que todos nós conhecêssemos eu vou chamar um por um que ficasse de pé por nome a senhora Elenilda da Silva que é esposa do homenageado fique de pé para que todos lhe vejam por favor vamos aplaudi-la obrigada sua filha doutora Cristiane da Silva Vaz Deus abençoe doutora Cristiane muito bem vinda gostaria também de pedir para que ficasse de pé o doutor Mário Vaz Júnior filho perdão desculpem Marilton Vaz desculpa Deus abençoe muito bem vindo a Manuela Vaz Coutis que é neta do homenageado por favor Manuela não poderia esquecer do João Henrique neto do homenageado por favor João o João está no telão pronto João eu falei que você ia ficar famoso hoje João muito obrigada a família nesse momento eu gostaria de agradecer essa oportunidade que me foi dada de estar aqui cantando e agradecendo a Deus essa noite com todos vocês é uma honra poder estar aqui agradecendo a Deus através de uma canção de um louvor pelo doutor Mário Vaz pela sua família nós doutor Mário que Deus confiou essa missão na política temos compromisso ainda e uma responsabilidade muito maior do que muitos pensam e eu gostaria de agradecer a Deus pela fidelidade dele pela fidelidade dele com o doutor Mário Vaz com sua família e todos nós que estamos aqui a canção é muito conhecida e eu gostaria que todos vocês entoassem esse louvor comigo tu és fiel Senhor meu teu Pai celeste pleno poder aos teus filhos darás nunca mudaste tu nunca faltaste tal como eras tu sempre serás cães tu és fiel Senhor tu és fiel Senhor dia dia após dia com bençãos sem fim tua mercê me sustenta e me guarda tu és fiel Senhor fiel fiel a mim flores e frutos montanhas e mares sol sol lua estrelas nos céus a brilhar tudo cria x na terra e nos ares todo todo universo vem pois te louvar tu és dia dia após dia convenções sem fim tua mercê me sustenta e me guarda e me guarda e me guarda tu és fiel Senhor fiel a mim pleno perdão tu dás paz e segurança cada momento me guias Senhor e eu no porvir oh que doce esperança desfrutarei desfrutarei do teu rico favor tu és tu és fiel Senhor dia após dia convenção convenção sem fim tua me sustenta e me guarda tu és fiel Senhor fiel a nós a nós talvez muitos não tenham noção do significado está aqui em uma tribuna na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro adorando ao Deus que é fiel que é lindo é realmente uma honra muito grande a Deus seja a glória o louvor muito obrigada a vocês eu gostaria agora de convidar convidá-los a assistirem um vídeo vamos assistir um vídeo sobre a história do homenageado nessa noite e a 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 Amém. Amém. Eu gostaria de fazer algo diferente para esse momento agora tão especial, eu não poderia fazer essa homenagem sem que a família do Dr. Mário Vaz estivesse aqui comigo. Por favor, eu gostaria de chamar a família aqui. Esposa, netos, o filho. 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 Eu gostaria de pedir a minha equipe que já está aqui. Aline, que por favor, passassem as mãos da querida Elenilda, senhora Elenilda. Esposa do Dr. Mário Vaz, esposa do Dr. Mário Vaz, esposa do pastor João Emílio. Está ali atrás. E representando todos os netos, gostaria também de homenagear a querida Manuela em nome de todos os netos. e netos, e netos, receba a nossa homenagem, vamos aplaudir, gente? E é chegado o momento. E é chegado o momento. O momento mais importante desta solenidade, a entrega da medalha Tiradentes. A mais alta comenda desta casa legislativa ao Dr. Mário Vaz. Um reconhecimento do Parlamento Fluminense aos serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro. Mário Vaz, esposa do Dr. Mário Vaz, esposa do Dr. Mário Vaz. Mário Vaz, esposa do Dr. Mário Vaz, esposa do Dr. Mário Vaz. Mário Vaz, esposa do Dr. Mário Vaz, esposa do Dr. Mário Vaz. Mário Vaz, esposa do Dr. Mário Vaz, esposa do Dr. Mário Vaz. Gostaria agora que, ainda de pé, todos vocês recebessem com uma linda salva de palmas o nosso homenageado, que usará da tribuna agora para os seus juízes. É um momento difícil para mim, né? A gente está quase chorando aqui. Aliás, esse ano, se Deus permitir, vou viver um ano de muitas alegrias, porque em novembro eu vou comemorar o meu jubileu, 50 anos de vida médica, né? de um jubileu de ouro. E também vou comemorar, em novembro, minhas bodas, né? De ouro. Com a querida esposa, Elenilda, que está jovem, não é? Não sei se, quebrou aqui o protocolo, essa jovem, linda, bonita, que não parece, não parece ser mãe de três filhos e avó de sete netos, né? Mas é um motivo de grande alegria, aqui bem perto, eu lembro, há quase 50 anos atrás no Teatro Municipal, eu estava recebendo o título de médico, juntamente com os demais colegas, e agora que bem próximo eu recebo essa honraria. Então, eu quero agradecer a querida deputada, a minha família que aqui está, porque a família é a célula mater da sociedade, é a célula principal da sociedade, sem o que a pena a gente não chega a lugar nenhum. E quero agradecer acima de tudo ao meu Deus, acima de tudo. Porque sem Ele, eu nada conquistaria, eu nada teria direito algum, sem a proteção de Deus. Quero agradecer a todos os meus amigos que aqui estão, a todos os pastores, não vou citar o nome, porque eu poderei correr o risco de não citar o nome de outros. Deus, então, mas a todos os pastores que aqui estão, a todos os diáconos que aqui estão prestigiando essa solenidade, aos meus parentes que aqui estão, que vieram de longe, até de Niterói, os parentes meus e os parentes da minha esposa, as minhas queridas irmãs em Cristo, e os meus irmãos em Cristo, de todas as igrejas, que aqui estão, igreja dos batistas, igreja da Assembleia de Deus, a igreja Nova Vida, eu vi um representante, presbiteriana, enfim, aquelas igrejas que viram o meu trabalho. Eu quero agradecer a todos vocês, as palavras carinhosas dessa mesa, a mesa que proliferaram os seus discursos, representando a Convenção Batista Fluminense, a Convenção Batista Brasileira, a Associação Batista Belforroxense, a Associação Batista Iguaçuana, ao meu querido colega de profissão, Viana, que está representando aqui a Unimed de Nova Iguaçu e a Associação Médica de Nova Iguaçu. Hoje nós ainda estamos como membro do Conselho Técnico da Unimed de Nova Iguaçu, e o doutor Viana é um dos nossos diretores lá. Então, leva a classe médica, a Unimed, a nossa palavra de carinho, porque você veio aqui representar e a todos os pastores, leva às suas igrejas, o diácono leva às suas igrejas, o nosso agradecimento por vocês estarem aqui. Feito esses agradecimentos, eu não quero me delongar muito, dada a exigualdade de tempo, que a excelentíssima deputada estadual, me parece que ainda vai viajar hoje, que ela me falou, vai para Brasília ainda hoje, então eu não quero muito me alongrar. Mas não há palavras que possam traduzir a emoção deste momento, quando sou homenageado, pois me faz lembrar os meus pais queridos de saudosa memória e a minha infância. Não me faltavam coragem, determinação e, acima de tudo, muita fé em Deus, quando assumia os cargos, funções públicas e religiosas. A infabilidade nunca me assustou e nem tentou. A honestidade e a intenção de sempre acertar constituíram, todavia, uma obsessão. Trabalhando diuturnamente, nunca me afurtei em dar o melhor respaldo aos segmentos mais carentes e necessitados da população por onde militei. Estou certo que lutei com dificuldades para pôr em prática os objetivos contra a oposição sistemática. A deputada sabe disso. Pois, por mais que se destaque uma pessoa no conceito dos seus concidadãos, por mais pura e invejável a sua oposição, mais fácil o alvo se torna da peçonha em vagalhões de infame os oceanos da calônia. Na política isso acontece muito. Nenhuma reputação, por mais ilibada, é inatingível. Nenhuma glória, por mais pura e intocável, aqui na terra. Ou no torvelinho das corrupções, da ganância e dos descréditos inconsequentes. Digo isso porque eu recebia no meu gabinete propostas indecorosas de corrupção. Eu as rechacei, porque eu sou um servo de Deus, um diácono, e tinha que testemunhar a palavra de Deus. Convicto desta verdade, sempre procurei pautar os meus atos em defesa da honra e da dignidade nos cargos e funções que ocupei, sabendo que a verdadeira grandeza não é medida pelo cargo ou posição que tantos ambicionam, mas em reconhecê-los como oportunidade de serviço, de trabalho e não de mando. Excelentíssima deputada estadual Rosane Félix, temos acompanhado o seu trabalho dinâmico, honesto, de valorização da família dentro dos princípios cristãos. Junto aos seus pares e nas comunidades, a minha oração é que Vossa Excelência continue esse trabalho brilhante e honrado, pois Deus te cobrirá de bênçãos. Quanto a mim, parafraseando o poeta Laurindo Rabelo, diria, já do batel da vida, sinto tomar-me o leme a mão de Deus, e perto avisto o porto imenso, claro e sempre dia, chamado a eternidade. Termino recitando os versículos bíblicos, que sempre permearam a minha vida. Filipenses 4,13 Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amados, prosseguimos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus possa, nesta noite, abençoar a todos. E mais uma vez, o meu muito obrigado pela presença de todos vocês. A Ele, toda honra, glória e louvor. Que belo discurso, né? Que belo discurso. Mais uma vez, parabéns, doutor Mário Vaz. Obrigada por ser uma referência para nós. Uma referência para essa novata deputada. É possível, sim, fazermos uma política do bem, com amor, com honestidade. É possível. E eu quero, mais uma vez, externar a minha alegria em estar aqui, fazendo essa homenagem. Na verdade, eu me sinto homenageada. Obrigada a todos vocês, de verdade. Antes de terminar, de encerrar essa sessão, eu gostaria de pedir que todos ficassem de pé, por favor. Gostaria de pedir ao pastor João Emílio, que encerrasse, agradecendo a Deus por essa noite. Agradecendo a Deus pela vida do doutor Mário. Pela nossa vida. Pela vida de cada um de vocês aqui. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, engrandecido seja o seu nome. O Senhor é o personagem principal. O Senhor é o autor da história. O Senhor é quem nos dá os livramentos, a saúde, o sustento. Para o Senhor é este momento. Porque nós somos do Senhor. Mais uma vez, Senhor, pedimos por este lugar, tão importante para nós, tão importante para o povo do Rio de Janeiro, que o Senhor, que o Senhor influencie, derramando o Senhor Deus, da justiça, da paz, da alegria, da verdade e das virtudes do Senhor sobre aqueles que aqui estão representando o povo do estado do Rio. Que cada servidor seja abençoado. Que cada servidor seja abençoado. E Senhor, nós pedimos que o Senhor traga para a nossa nação, as virtudes do Senhor, o temor, o respeito ao teu santo nome. Porque se não respeitamos o Senhor, não respeitamos a nada. E nós, Senhor Deus, pedimos assim para o bem do nosso povo e para a glória do teu nome. Agora, Senhor, peço que o Senhor abençoe meu sogro. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigada a todos vocês, obrigada a minha equipe, obrigada a todos os convidados, pastores, presentes, obrigada a equipe do cerimonial, a todos os funcionários da LERJ, ao presidente da casa, deputado André Siciliano. E eu gostaria agora, então, de finalizar esta sessão solene. Gostaria de reiterar o meu respeito e admiração pelo homenageado. Tenham todos uma boa noite, obrigada a TV LERJ e declaro encerrada esta sessão. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto